Boa tarde a todos e todas. Nós vamos declarar aberta mais esta reunião convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle com a finalidade de acompanharmos o procedimento licitatório acerca da permissão de uso do recinto Melo de Moraes. Essa é a terceira reunião que nós fazemos. Ela deveria ter ocorrido no mês de dezembro, mas a sessão extraordinária convocada pela chefe do Executivo criou uma incompatibilidade com os nossos horários, de forma que nós hoje estamos realizando esta reunião para dar seguimento àquelas tratativas. Nós pedimos que comparecessem os mesmos secretários das reuniões anteriores, que de alguma forma estão envolvidos dentro deste procedimento licitatório, em especial Secretaria de Agricultura, que é a pasta onde está alocado este procedimento, e o gestor. Ele deve ser o gestor do procurador. O gestor não está de férias ainda. Então, nós estamos aqui com o secretário de Finanças, o Everton, estamos aqui com os dois Jorges, o Jorge da Sagra e o Jorge da SEA. Estamos com o procurador e o procurador-geral, Marcelo, além do presidente do DAE, acompanhado também de outros técnicos. Gostaria de, inicialmente, Jorge, indagar-se da nossa última reunião, em que você nos forneceu cópia do procedimento, que é o processo 136660 de 2021, iniciado em 3 de setembro de 2021, e que, no fornecimento do material até aquela data, ia até a página... não está numerada na sequência, mas ia até a página 19, aqui pela minha contagem, de um último procedimento adotado por diligência da Secretaria de Administração, salvo engano. E o último despacho que consta aqui para a gente é um despacho do Everson para a prefeita, para a ciência e autorização. Informamos que já foi realizada a reunião com o secretário, no dia 27 de dezembro de 2021. Algum novo procedimento ou despacho dentro deste processo? Sim, boa tarde a todos. Agradeço ao vereador Estela, ao Guilherme Berreal presentes, ao vereador Júnior Rodrigues. Teve, sim, Estela. Então, a gente fez uma reunião junto com a prefeita, participaram a prefeita, a Erika, o Everson, o jurídico, o Gustavo Bugalho. E daí teve um despacho, depois a gente fez complementações, no termo de referência eu fiz, foi para a administração, a ação, voltou e foi para o jurídico agora, bem resumidamente. Do ponto de vista do conteúdo, essa reunião teve qual encaminhamento? Teve qual inspiração e encaminhamento na razão de ser aqui do processo? A gente estava preocupado, Estela, com o valor da concessão, o valor que a Obras avaliou lá, em torno de R$ 190 mil. A gente sabe que a vocação do recinto hoje, a área, por mais que o metro quadrado tenha esse valor lá, a gente sabe que a vocação da área vai ser difícil de conseguir alguém que pague esse valor e que tenha lucro com aquilo lá, porque o empresário hoje quer lucro. E aí a gente fez complementações no termo de referência, no sentido de colocar algumas contrapartidas, em relação a eventos que são importantes para o município de Bauru. Até o último que eu tenho aqui, termo de referência, no item 5, valor mensal da concessão, o sub-item 5.2, ele ainda menciona 76.163.67. Esse de R$ 190,00, onde está? É, porque na verdade o recinto é composto por três áreas. Então tem os lotes lá, na beira do recinto, vamos falar onde é o estacionamento hoje, 19 lotes. Tem a área em si do recinto e tem uma praça que é do Jardim Solange. Quando foi feito todo o muro do recinto, não se atentou, ou se atentou, porque a área do recinto em si, ela é bem menor. Então se fosse fazer a concessão só da área útil do recinto, o valor seria menor. Então decidiu-se como já tem o muro, tem toda a estrutura, permanecer o que era, o que é hoje. Então deixa eu entender. Sim. Esse termo de referência, que está inspirando o procedimento licitatório, não é, o que eu tenho aqui não é o final. Não, o final está com a gente já. A gente está finalizando, as cinco jurídicos, a gente vai passar para a Câmara para debater também isso aí. O que vai ter de diferente nesse termo de referência que você menciona, é que aí já vai... É, já vai o valor... ...essas outras áreas e vai chegar no valor de R$ 190,00? Exato, que é o que está murado hoje o recinto Melo Moraes. Tá, e aí nesse procedimento que vocês fizeram a reunião no final do ano, vocês mexeram nesse valor ou não? Então, aí a gente fez a reunião, tem que colocar o valor, porque não tem como você fazer a construção de uma área com valor menor que a área maior. Então o valor tem que ser R$ 190,00 mesmo. R$ 190,00? Exato. Vai conceder toda a área o valor que é a metragem que a obra fez a avaliação. A partir daí nós pensamos em fazer o quê? Colocar no termo de referência as contrapartidas. O que seria isso? Por exemplo, eventos que são importantes para o município, a concessionária que ganha a licitação, ela pode realizar no recinto Melo Moraes, tem todo um trâmite no termo de referência, mas ela apresentar, por exemplo, um show. O show vai ser gratuito, ela apresenta a documentação, a gente manda para a cultura, avalia. Se o show for gratuito, a gente abaixa do valor da mensalidade. Então, assim, isso é apenas um exemplo para que a concessionária, num arque, né, ela vai ter que pagar o R$ 190,00, não vai ter jeito, mas quando esse evento for para os munícipes de Bauru, né, ou da região aqui, vai ser abatido do valor. Então, assim, é lógico, estou falando bem rapidamente, né, a gente está com o termo aqui, se você quiser tirar a cópia também, você pode tirar. Ricardo. Porque, assim, a partir da hora que passar pelo jurídico e vier para a SAGRA, a gente vai reunir com a Câmara, a ideia também é chamar audiências públicas para que o valor caia, porque, mesmo assim, R$ 190,00 a gente entende que é um valor muito alto. E a licitação, se der deserta ou fracassada, por mais que a SAGRA vá para lá, a gente quer dar vida para o recinto, né, realmente a gente precisa fazer coisas novas lá, né. Eu tenho duas questões para te fazer. No final do ano, o presidente da casa pediu uma reunião com os permissionais de hoje, com a prefeita, no sentido de complementação do prazo, prorrogação do prazo de permanência. Exato. Não foi um debate da casa, né, foi um debate do vereador, mas eu gostaria de indagar-se nesses procedimentos novos que constam aí do processo, essa discussão consta, e se foi feita alguma manifestação jurídica no sentido de prorrogação da permanência da entidade no local. Consta, sim, tudo que foi entregue pela Arco, a gente anexou no processo, tá. Então, ela entrou com um pedido de prorrogação com efeito suspensivo, tá. Foi para o jurídico, né, o procurador Flávio está aqui do meu lado, pode até falar melhor depois. A gente teve 20 dias para poder responder e agora já voltou para o gabinete para dar a resposta final, né. Na verdade, algum tipo de resposta, não sei se você pode passar para o Marcelo, algum tipo de resposta foi dada, né, porque o prazo já passou. É. Era 15 de janeiro, não é? É, a gente não tem resposta oficial ainda, Estela, mas a gente sabe que vai ser difícil o Arco ficar no local, né, pelo que não cumpriu até agora. Quer dizer, falar... Boa tarde, vereadora. No que diz respeito ao recurso interposto pela Arco, de praxe da administração, a cada pedido que se faz de pessoas de fora da administração, a administração superior faz a consulta jurídica, porque qualquer decisão que seja feita acarreta consequências jurídicas. Então, a primeira coisa que qualquer dos gestores da administração superior, secretários, recebem o pedido, eles encaminham para o jurídico. O primeiro provimento veio para o jurídico, no caso, para mim, que sou responsável pelos casos do Recinto Melo Moraes. Analisei o pedido, no sentido de que não há base jurídica para sustentar o pedido do Arco, de ficar lá, mas que o efeito suspensivo durava até a decisão final da prefeita, que pode ser no dia seguinte ao recebimento do processo, pode ser ouro. Isso você já despachou quando teve a reunião? Exato. Não, eu despachei assim que eu recebi. Recebi o processo numa sexta, se salvo me engano, na terça, devolvi ao gabinete com o parecer jurídico. Não há base jurídica para ficar. Há base jurídica, claro, para o efeito suspensivo do pedido administrativo, isso é de praxe na administração até a decisão final e agora está com, salvo me engano, está com a prefeita para a decisão. Você está me dizendo que é praxe que quando entra o pedido já se conceda o efeito suspensivo? Não, o efeito suspensivo é o recurso administrativo, não do pedido em si. É porque do ponto de vista jurídico, por exemplo, desculpa o seu nome? Flávio. Flávio. Doutor Flávio, do ponto de vista jurídico, dia 15 terminou o prazo. Já devia ter entregue as chaves e a prefeitura ser responsabilizado pela administração, a vigilância do espaço. Do dia 15 até a presente data, qual que é a situação jurídica? Arco, prefeitura? O pedido está para análise, mas a Arco já deve sair. Não, sim, essa parte eu entendi. Eu gostaria de saber do senhor do ponto de vista jurídico, um contrato que já tinha decisão. Já está findado a permissão da Arco para ficar no local, ela tem que sair. É, então, na verdade, nós estamos diante de uma indefinição do ponto de vista jurídico e administrativo. Ela teria que ter entregue as chaves e a prefeitura tomado posse, criado as condições necessárias para garantir vigilância e guarda, porque ali tem um patrimônio grande. Exato. Isso não foi feito? Não foi feito, senhores, porque retirar Arco à força e pedir, a gente precisaria de uma decisão judicial e aí é um pouquinho mais complicado. é claro que ela pode se retirar voluntariamente, mas uma decisão forçada a gente precisaria de uma decisão judicial. É claro que a Arco pode e muito provavelmente vai sair voluntariamente a partir da manifestação da prefeita no sentido de que a Arco não pode ficar realmente, mas até lá, creio, é o que a Arco esteja esperando uma decisão final. É porque tem uma série de questões, eu faço sempre questão de frisar aqui, que nós não temos nada contra nem a favor, muito pelo contrário. quero nem saber quem é que vai participar, quem é que vai ganhar, quem é que vai se manter. Naturalmente, é um próprio municipal, nós temos preocupação com a guarda e com a vigilância daquele espaço. No entanto, naturalmente, está se mantendo uma exploração do local sem o instrumento jurídico que dê sustentação para essa continuidade. É o que eu estou entendendo. A chave deveria ter sido entregues, não foi, mas também não foi tomada por parte da administração nenhuma notificação de que o prazo acabou. Recebeu a avaliação e está tocando no jurídico a construção de um parecer que você já está aqui antecipando. Não, já foi proferido o parecer, já está com a prefeita. De que não... Que não há necessidade para a Arco ficar. Não há base jurídica. Entendi. Eu queria perguntar para você, Jorge, outra coisa. Do ponto de vista daqueles itens que nós debatemos aqui profundamente naquela última reunião, naturalmente, não são itens necessariamente para estar aqui explícito no termo de referência, mas algumas preocupações aqui foram colocadas, foram levantadas. Até por isso, nós pedimos a presença mais uma vez do DAE aqui. a questão jurídica da entidade que cessa a sua permissão em relação à possibilidade e perspectiva de participação nesse futuro procedimento licitatório, como que está sendo tratado? Porque aqui no processo eu não vi nenhuma das discussões que caminharam para isso. Por exemplo, o débito com o esgoto, que não é água, é esgoto, mas é alvo de uma ação de execução por parte do DAE em relação a ARCO. Sim. Sim. Isso já foi dito aqui, inclusive, na última reunião. Nós, inclusive, questionamos o porquê de não ter sido pedido o sequestro de renda do último evento. Ah, está aí, do lado. Obrigado. Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Na realidade, foi pedido, sim, há um tempo atrás, e foi... Foi pedido o quê, Marcos, desculpa. Pedido o... Sequestro da renda? Sequestro de renda. Mas não foi essa informação dada aqui na última... E nós temos, eu gostaria até que a... É, ela que estava aqui. A Lini, né, que é a nossa jurídica, ela pudesse explanar aí com mais propriedade. Melhor. Boa tarde a todos, boa tarde, silêncio. Dá para você puxar um pouquinho mais? Obrigada. O líder da prefeita, dá um suporte aí para a diretora. Acho que ficou, acho que ficou bom. Era o líder atual, não o cessante. Deu certo aqui. Ficou bom agora? Ficou bom. Tá bom. Excelência, então, o processo é bastante antigo, a parte administrativa, até dessa cobrança, dessas dívidas da ARCO, que acontece, o processo de execução fiscal, ele começou em dezembro de 2016. Levou quase um ano e aí é uma mora do próprio judiciário para se efetuar a citação da ARCO e abrir esse prazo para que ela apresentasse defesa. Ela efetivamente não apresentou nada, abriu-se prazo novamente para o DAI se manifestar e o DAI imediatamente pediu o bloqueio das contas bancárias da ARCO. Retornou, então, com a informação de quê? Que as contas não tinham saldo. Foi essa a última medida dentro do processo judicial. O que acontece é que logo em seguida, dias após esse pedido de bloqueio de conta, a ARCO entrou com um pedido no DAI, à época, eu notei aqui, fevereiro de 2018, e pediu uma renegociação da dívida, dizendo que o jeito que o DAI aferia o valor bisgoto estava errado, que trazia a eles um prejuízo. E o DAI vislumbrou que efetivamente isso era possível de ter acontecido esse equívoco e o presidente e o presidente da ARCO, à época, determinaram a suspensão da execução judicial. Essa execução ficou suspensa, o processo sai do departamento jurídico e retorna ao setor financeiro, que é quem cuida da parte administrativa de dívida, e esse processo passou por uma revisão. Esse procedimento retorna ao jurídico do DAI em novembro de 2021. Tá? É, olha, deixa eu fazer a minha leitura aqui. Uma revisão das CDAs. Perdão. A entidade, eu não vou nem falar o nome, mas a entidade que tinha permissão perdeu a oportunidade de arguir juridicamente no processo, legitimamente, até porque não é a única empresa que tem esse problema. Nós sabemos, nós reconhecemos, mas perdeu a oportunidade de fazê-lo judicialmente. E nós não estamos falando de um valor pequeno. Aí ele recorre a uma possibilidade administrativa de, a despeito da execução, se buscar uma construção de um acordo administrativo. Já há, para mim, uma evidente inversão por parte do interesse, vamos até chamar de legítimo, mas extemporâneo do devedor. Excelente, se a senhora me permite, longe de fazer a defesa da ARCO, é só para explicar que o procedimento de execução fiscal, ele tem medidas bastante peculiares. Ele é um pouco diferente do processo de conhecimento comum. Então, a defesa dentro do processo de execução, ele não permite essa discussão. Inclusive, para se defender num processo de execução, você tem que garantir o juízo. E, na época, era uma cobrança de 5 milhões. Então, acho que foi essa uma opção da via administrativa e o que também uma defesa desse porte, e se tivesse um ganho de causa, traria talvez até um prejuízo para a própria autarquia. Tanto que as contas foram revistas posteriormente. O DAE entendeu que estava cobrando um valor a mais do que a ARCO efetivamente devia. Então, esse processo administrativo, do ponto de vista da tramitação, eu não tenho dúvida. Do ponto de vista administrativo, para você sentar e fazer uma rediscussão desses valores, já que o DAE reconhece, e aí eu espero que esteja sendo um procedimento padrão, naturalmente, em relação a todos os outros que questionam o valor água e esgoto. Certo? É o que eu quero aqui deduzir, até pelo princípio da boa-fé. De qualquer maneira, o DAE entende que há um débito. Sim. Tá. A execução ter sido suspensa para essa negociação não tira do DAE o crédito. O DAE tem direito a isso. E, enquanto não se faça um acordo administrativo, o débito permanece. correto? O débito existe, tem uma execução. O débito permanece, mas a ação judicial ficou suspensa. Foi uma opção do DAE. O DAE decidiu dar esse gesto de boa-fé para rediscutir o valor e, supostamente, cobrar algo justo. Eu acho, inclusive, que o DAE já deveria se planejar encontrar um mecanismo para que esse tipo de problema não aconteça, porque é comum. É muito alvo de debate aqui nessa casa sobre essa questão. De qualquer maneira, que eu quero discutir com vocês aqui é o que nós já questionamos nas duas reuniões anteriores. Se vocês chegaram a um valor, a realização das festas e dos eventos, ah, seguramente, passou bem superior a esses valores que nós estamos falando aqui. A procura, isso é até algo que nós devemos ter cuidado com as futuras, inclusive, locações, permissões. Não é? porque fez uma busca, fez uma venhora online para sequestro dos valores nas contas e não encontrou nada. Mas, obviamente, para algum lugar, os recursos advindos da realização das expos estavam indo. Não teve abdução dos recursos. E agora, nós tivemos de novo shows. Aliás, nós tivemos tudo, menos uma expo. não foi uma expo, foi a realização de uma sequência de shows. E esses shows foram lucrativos de todos os pontos de vista. Do show em si, do estacionamento, da venda de bebidas, da comercialização de barracas. É este ponto que eu estou dizendo. Por que o DAE não se interessou em se manifestar para cobrar não os 5 milhões da execução, mas o valor? Você sabe dizer qual é o valor que vocês chegaram? Então, ele foi revisado, na verdade, eu não tenho o valor preciso aqui, mas eu trouxe até as cópias dos processos, revisões, para deixar com a senhora, se a senhora quiser. Eu quero. Vou pegar imediatamente. Os bloqueios não seriam possíveis, ainda que parciais, porque o DAE reabriu o recálculo das contas. Mas então, o DAE reabriu, mas ainda não fechou. O DAE ainda está calculando para saber quanto que der. Fechou em novembro de 2021. Só que, quando as CDAs voltam revisadas, é como se o processo de execução voltasse do zero. Então, o DAE pediu novamente a comunicação da ARCO sobre as CDAs novas que foram emitidas e abre-se o prazo novamente para a ARCO apresentar a resposta. Então, do aspecto jurídico, não tem nenhuma irregularidade. E esse procedimento de suspensão não é incomum, só para ressaltar. Não é uma peculiaridade feita para a ARCO, foi feita para outros entes e pessoas físicas, inclusive, que reclamam sobre a deve. Eu ouso questionar. Esse não é o procedimento que o cidadão comum que deve pouco. Com valores tão altos, nós voltamos para a estaca zero? Quer dizer, qual que é o procedimento que o DAE vai se utilizar para receber esse débito? Vamos lá. Não vai ser 5 milhões, vai chegar em 2. O DAE vai fazer de novo uma ação de execução? Esse acordo administrativo não serviu para fazer a composição da dívida e reconhecimento do débito? Não, porque não foi feito um reconhecimento da dívida. Eles pediram uma revisão de cálculo, uma revisão de cálculo do montante. Sim, mas... Não foi um acordo para parcelar ou para diminuir, nada do tipo. Foi um acordo para revisar como o DAE apurava a dívida. Eu estou cada vez mais confusa. Aí você começa a ser do zero... Quer dizer, o DAE mudou então agora, daqui para frente, com todo mundo, a forma de calcular não é mais a mesma. Porque se esse procedimento administrativo de 5 milhões criou-se um novo entendimento para se calcular, eu quero crer que se pacifique do ponto de vista administrativo para não se ter novos ingressos, novas tentativas de acordos administrativos e aquilo que se deve, deve, o DAE faz a execução e pronto. O problema com o Arco é a questão do cálculo para quem usa poço artesiano. Sim. E a questão da utilização da calha-pacho. Então, várias outras empresas têm essa dificuldade aqui, essa é uma discussão bastante longa. Longa. O DAE vem se debruçando aí para tentar ajustar isso, mas é difícil, assim, não chegou um pouco tempo aí. Esse procedimento administrativo que a empresa, que a entidade entrou em relação ao DAE, é esse aí? Aqui eu tenho o administrativo e os três judiciais também. Estão aí? Estão. Guilherme, você pode pedir para alguém providenciar cópia, por favor? Eu já trouxe cópia. Pedro, Pedro. Eu já trouxe as cópias. Ah, já veio cópia inteiro. Tá, esse é fiel, página a página, desde o começo. Não é capa a capa, os judiciais estão capa a capa, os administrativos da suspensão para frente. Eu quero solicitar de você esse mecanismo utilizado que deu origem a ele. Eu gostaria de recebê-lo de capa a capa para nós podermos entender. Eu acho que isso é importante porque nós estivemos aqui às voltas recentemente com um debate em torno dos grandes devedores do município. Um debate que eu acho que chegou a essa casa de forma enviesada. Eu, particularmente, tive a tranquilidade de optar pelo caminho de que a forma colocada aqui não era a que melhor obedeceria aos interesses do município no sentido de que realmente as pessoas tanto pudessem saber quem são os grandes devedores, mas não pudesse trazer para o município nenhuma consequência também financeira que poderia amargar aí no futuro essa decisão que poderia ter sido tomada pela casa. Por outro lado, parte dos debates se deram justamente em torno disso, do DAE e dos débitos existentes de empresas, famílias, pessoas, empresários, cidadãos em relação ao DAE. E, notadamente, a principal parte delas é a cobrança esgoto e água para espaços, empresas ou famílias que têm o poço. Agora, eu acho que é muito perigoso, é muito delicado não só para este caso da Arco em relação ao Recinto Melo de Moraes, como também para esses novos debates que seguramente nesse ano voltarão para essa casa. Então, eu acho que é muito delicado, extremamente delicado e do ponto de vista jurídico eu continuo considerando bastante questionável o procedimento porque eu acho que em final em análise final quem acaba tendo consequência e prejuízo é o interesse público em relação a esses devedores, principalmente com esse tipo de procedimento. Eu estou lá na boca do caixa com uma execução e aí a doutora vai concordar comigo que sem a suspensão a garantia da penhora na portaria é garantida, assim como aconteceu diversas vezes com o Esporte Clube Noroeste. Penhora a bilheteria na porta e não só com ele, com outros clubes, com outras empresas, com outras entidades que trabalham com eventos mais de uma vez ao longo da história não só em Bauru mas assim, a nível nacional. Então, é preocupante. E aí, eu vou deixar você falar mas aí eu vou passar em seguida para você, Jorge. Qual a preocupação que nós teremos com este procedimento licitatório em relação a questões como essa? Porque, tá, aqui não se teve a prestação de contas adequada como deveria ter sido feito, aliás, na minha avaliação inadequadamente estava repousando sob a responsabilidade da SEAR a avaliação do cumprimento de certas responsabilidades. Entre essas responsabilidades o pagamento de energia, de esgoto, água não, porque tem o poço, mas todas as demais diligências que eram necessárias pelo termo de permissão. Esgoto, né? É, quando foi feito o termo de permissão de uso em 2018, pelo prefeito anterior, ficou um pouco confuso, né? Tanto é que na SAGRA a gente tem muita pouca informação em relação ao gestor do contrato, apesar que era o Mário Jorge, né? Mas o processo foi desenrolando, a SAGRA hoje notificou já a Arco, Estela, em relação aos débitos, tá? Já está pela segunda vez notificação feita, ela não pagou ainda, né? A gente, eu falei, eu mesmo falei com o Emílio, presidente da Arco, pessoalmente com ele, então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande para que o futuro não perca, né? Agora, depende da Arco pagar também ou não. Agora, assim, o termo de referência, ele vai balizar a licitação. Agora, dentro do processo, a gente espera que administrativamente não vai poder participar do que eles estão devendo, né? Mas não vai uma cláusula no termo de referência, entendeu, Estela? É dentro do processo que vai tramitar, acredito eu, né? A gente reza para que isso não aconteça, porque se a pessoa não pagou, não vai pagar de novo, né? Ou associação, Eu vou reafirmar para você aquela preocupação que eu fui muito clara, como, aliás, eu gosto de ser nas nossas reuniões públicas. Para além da própria entidade, ela pode até participar, mas ela tem que estar em dia com o município. E não basta, na minha visão, que a entidade esteja. Além da entidade, os diretores da entidade podem fazer parte de outras entidades que venham para esse procedimento licitatório. Nossa preocupação é a somatória de alguns milhões de reais, de novo, daqui a alguns anos, em relação ao mesmo espaço, pela prática reiterada que já está virando rotineira. Eu vou afirmar de novo, para que não pairem dúvidas. Porque quando você traz um tema como esse, às vezes, até porque envolve algumas figuras, normalmente as pessoas falam que você está colocando a mão em vespeiro. Eu nunca tive medo, cresci na roça, não tenho medo de vespa. Agora, é interesse público. O interesse é público. Nós temos que tratar esse assunto com a clareza necessária em todos os itens e sub-itens. Eu tenho outras preocupações aqui que eu gostaria de trazer. eu gostaria de perguntar para o Everton também, para ele colaborar nesse nosso debate. A renda, seja 76, seja 190, essa entrada, nesse termo de referência, já não é possível se deixar claro, por exemplo, que essa renda vá para um determinado fim ou fundo? Sim, se constar... No termo de referência? No termo, que a gente tem vários fundos, por exemplo, da assistência social que recebem recursos destinados e feito retenção, por exemplo, no Vale Alimentação. A taxa administrativa do Vale Alimentação, por exemplo, uma parte dela vai para o fundo da assistência social. Então, nada impede que no termo essa bilheteria ou alguma coisa vai para o fundo de turismo, fundo do... Eu estou defendendo e nós já chamamos uma nova audiência pública agora com recesso, deve passar na sessão da segunda-feira, uma nova audiência pública com a SAGRA e as outras secretarias para voltarmos a discutir a agricultura urbana, as hortas comunitárias e esse necessário debate e aprofundamento sobre a importância dessa política no contexto do município. E não é a primeira vez, eu vou fazê-lo formalmente, a prefeita agora, a sugestão de que se crie imediatamente um fundo municipal para o desenvolvimento da agricultura urbana, claro, sob a gerência da Secretaria de Agricultura. E como a SAGRA é a secretaria que está à frente dessas discussões, eu acho que tem duas questões aí que são muito importantes que eu queria deixar de público desde já, mas vamos fazê-lo também formalmente. Que se crie esse fundo que seja gerido pela Secretaria de Agricultura, porque é do interesse de muita gente que tem feito a agricultura urbana na base do voluntariado, que também é muito importante, mas todo município de Porte já vê a agricultura urbana como uma prioridade. Quando a gente discute uma renda mensal como essa, a possibilidade de uma renda mensal como essa num processo que está sob a égide da SAGRA, eu acho que seria pecaminoso nós não pensarmos em criar uma possibilidade de canalizar esses recursos para a Secretaria. E eu acho que a melhor forma seria um fundo, inclusive, com possibilidade de fiscalização por parte das entidades, por parte da sociedade. como já coloca aqui o segundo ponto, isso é algo que eu e o vereador Mira falamos na outra reunião, a gente deve apresentar isso, inclusive, conjuntamente. Penso que deveria se destacar desta área total um espaço onde se sediasse a Secretaria de Agricultura. Ter um espaço como aquele, ter 600 quilômetros de estradas rurais, ter um número muito grande de pequenos produtores da nossa região, ter um assentamento com 400 famílias da reforma agrária, ter programas nacionais como o PAA e outros, e você não ter uma secretaria equipada e que dê conta do tamanho da responsabilidade que tem, eu acho que é pecaminoso. E já que nós estamos neste debate da permissão desse espaço, eu acho que esses assuntos precisam vir para o bojo do processo. Já foi até colocado, Vistela, em relação a isso, porque a Arco vai ter que sair e a Sagra vai assumir. Eu já fiz uma conversa com a vigilância também, tendo mínimo quatro vigias lá para poder rodar 24 horas, porque lá é o patrimônio público, a gente tem que manter. Então, assim, possivelmente a Sagra vai para o Recinto Melo Moraes, sim. Eu tenho uma preocupação, viu, Jorge? Aí eu falo de novo com a mesma franqueza, nós estamos dentro de um processo de diligências há quase dez dias nos prédios da educação, que deverá resultar num grande balanço, num grande relatório dessas condições. E eu acho que esse debate da vigilância também vai precisar se tornar pauta da ordem do dia. Eu fico preocupada. Então, por exemplo, quando foram pedir para prorrogar mais um pouco o contrato, permanecer por algum tempo, num primeiro momento, não é um gesto que eu faria, pelas dificuldades todas do cumprimento das cláusulas contratuais que a entidade demonstrou. Por outro lado, também, não há que se negar que na primeira fase a entidade cumpriu um papel na construção dos equipos daquele espaço. E me preocupa muito pensar numa desocupação formal apenas do Tó, a chave está aqui, e você poder começar a trabalhar ali com a possibilidade que nós vimos hoje em pelo menos duas escolas do furto de fios, furto de transformador, de uma série de outras coisas. Então, eu acho que essa questão da vigilância para nós é um tema muito, muito delicado e a nossa capacidade para garantir esse processo de vigilância para lá de questionável. É muito, muito delicado mesmo. Então, eu nem me manifestei de público e me opor porque eu acho que nós também temos que ter um senso de responsabilidade muito grande. veio de forma aos trancos e barrancos até aqui, eu não estou defendendo prorrogação nas trancos e barrancos, não. Agora, a forma de se ocupar e também me preocupa o tempo que você vai demandar, viu, Jorge? Me preocupa porque aí está, entra com o pedido de suspensão, nós já estamos entrando em fevereiro, não é? Nós já vamos entrar em o primeiro trimestre do ano daqui a pouco já acabou, nós já estamos entrando no mês de fevereiro e aí se esse procedimento licitatório não se acelera, não se constrói esse mecanismo, nós podemos estar aí meados da próxima expo ainda trabalhando nessa perspectiva de prorrogação. Eu sei que teve já o parecer do procurador que me parece muito lúcida a posição adotada, é exatamente o que eu penso do ponto de vista jurídico também, porém, a prefeitura também tem uma responsabilidade de se preparar para isso, é um prédio gigantesco com um aparato muito grande e aí eu gostaria de perguntar para você qual é o trâmite que está se tendo em relação ao que já foi apontado pelo Ministério Público também recentemente acerca do furto ou desaparecimento daquelas madeiras. Esse procedimento formal tramita, existe, ele tem número? A Sagra já teve lá em 2020 que ocorreu o furto, a gente notificou a Arco, foi o Luiz Fernando que é o gestor do contrato hoje que notificou, a gente viu o que sobrou de madeira e fez um relatório, então a gente tem um relatório que foi feito lá, a obra teve avaliação do imóvel, a gente também tem as condições físicas lá como é que está o recinto, então a gente tem uma noção, é que lá tem muita coisa no recinto. Essa questão das madeiras, o processo tem um número, Jorge? Deve ter, logicamente eu posso pegar de cabeça, eu não sei te falar, mas eu te passo. Eu gostaria de saber se houve por parte da entidade, na época, algum registro de ocorrência pelo furto, ele tem um sistema de vigilância também. Se você pedir o processo 4.2. 543. 2007, ele está junto lá. Espera um pouquinho, fala de novo aí para mim, eu vou usar aqui o verso, aquela cartinha que a Suelen sempre me manda nas audiências que nascem. 4.2. 4.2. 543.2007. É o processo original de concessão do recinto para a Arco, que foi em 2008, que vigorou por 10 anos. Esse procedimento da Prefeitura em relação às madeiras está anexo aqui? Está anexo, está aí. Tem foto, junto com o presidente da Arco à época, que também era o Emílio ainda, tem o técnico da Sagra que foi notificar a Arco. Mas você não sabe me dizer qual que é o desfecho? Não sei agora, de cabeça não sei, mas está no processo. Você sabe me dizer se nesse processo aqui de 2007 tinha inventário? Não. Não sabe ou não tem? Tem a história da Arco contando que ela fez o muro, que ela foi fazendo as benfeitorias que estão lá hoje. Então, tudo que ela... Porque assim, se você pegar o relator da Arco, ela conta que dá prejuízo ao Recinto Melo Moraes, tudo que foi feito lá. Então, assim, mas tudo bem. Eu ainda custo para crer. O que ela senta para a Finanças, se pegar o relatório, você vai vendo esse processo. A Arco é louca, então, porque toma prejuízo, certo? E vamos continuar tomando prejuízo. Então, é um pouquinho complicado falar isso aí. Eu nunca vi isso. Mas assim, em relação... A história é para a boa e dormir. Mas em relação à madeira, está tudo lá, o que ficou, ficou lá. Estela, a gente esteve lá no local, já vistoriou. Tudo certinho. É, eu gosto de ser justa. Então, por exemplo, quando a gente fala naquele primeiro termo pelo prefeito Tuga, quando você tem um espaço subutilizado e você quer dar um destino para ele, eu reconheço que é inegável os investimentos havidos. Porém, também é inegável o lucro auferido a partir das primeiras providências, como também é inegável que essa permissão foi praticamente a título gratuito. É um valor para lá de simbólico, um valor que hoje em dia você não aluga, como eu disse na outra reunião, três cômodos em qualquer região menos valorizada da cidade. É muito difícil. Então, cada um na sua cota de contribuição. O município precisava de um gestor para aquele espaço, encontrou a forma que considerou naquele momento mais adequado, fez-se, construiu-se, os lucros. Eu não sei, não creio que vai constar ali, a despeito do que tem nesse termo de permissão, nenhum tipo de prestação de conta de lucros auferidos. E aí eu vou, antes de passar aqui para o Guilherme que está querendo falar, falar para você de uma outra preocupação que eu tenho. Acho que deveria estar aqui de alguma forma que na realização de pelo menos um dos eventos, aqui menciona quatro eventos anuais no interesse da coletividade. A gente já acrescentou mais. Acrescentou mais, então, mas em um deles que é a Expo... A gente colocou obrigatório a Expo só e outros que poderão ser realizados pela concessionária, porque também tem a questão lá do silêncio, que ali esse avicário urbano envolveu. Então, eu tive conversa com o promotor já, com o Luiz Eduardo Ciuli, para ver essa questão também. Porque a empresa também não pode fazer show de segunda a segunda lá e terminar três, quatro da manhã, entendeu? É, de segunda a segunda não acredito. Nem que fará, naturalmente. Mas assim, minha preocupação é em relação a Expo, que é a grande razão da Prefeitura ter recebido esse espaço em doação, a preocupação em atender a comunidade. e aí me preocupa muito que nessa exploração do serviço durante a realização das exposições, historicamente, as entidades sociais sofrem muito, porque não tem nenhum incentivo direto, não tem nada de especial e paga o mesmo preço, se submete aos circuitos contratados pelo permissionário para bebida e outros produtos. dizer assim, o sentido desse imóvel ter se tornado público foi o interesse público de uma família que tinha muita terra e queria garantir que isso acontecesse, o interesse do município com um particular para atender o interesse da comunidade. Então, eu penso que deveria ter uma preocupação aqui com... A gente colocou já, viu, Estela, também. Nesse novo? É, no novo tem. A gente colocou que 30% daquele espaço é destinado para barracas com entidades filantrópicas do município. É, nós abordamos isso aqui na última. A gente colocou porque foi até o Meira que comentou, a gente teve a tensão de colocar isso aí. É, porque é uma das grandes queixas que se tem durante toda a realização aí das exposições. Excelência, me permite uma intervenção? Claro, com a vontade. Na verdade, o grande problema da licitação é justamente esse problema que a senhora colocou. Porque, em primeiro lugar, não é uma licitação que se faz todo dia. Então, e aqui eu não estou fazendo defesa do município, mas nós não temos pessoas que saibam lidar com esse tipo de evento. Então, a gente está aprendendo todos em conjunto. Então, até por isso que na última manifestação, na última reunião no gabinete, eu falei, é importante que a gente faça audiências públicas para quem souber do assunto, traga o máximo de subsídios para que a gente possa entender como vai funcionar esse tipo de concessão de uso. porque ele pode ter infinitas utilidades para a sociedade ou para a própria entidade que fica com a área, mas isso é muito complicado. Então, na minha opinião, é esse o grande fator complicador de tempo e licitação. A gente até poderia andar muito rápido, mas até o momento a gente não sabe quais são todos os proveitos que se pode fazer na área. É, eu acho que você tocou num tema sensível, eu falo muito isso aqui com os pares na casa, essa questão da formação específica, por isso que, às vezes, um servidor permanece durante muitos anos à frente de uma determinada atribuição e faz muito curso, muita... E esse patrimônio intelectual, se você perde em algum momento, seja com a aposentadoria, a transferência, uma remoção, traz um prejuízo muito grande para o interesse geral. Eu penso que isso é um desafio, viu, doutor, para a escola de governo. Eu não sei a quantas anda a escola de governo, e esse é um debate que eu, particularmente, quero trazer esse ano aqui para o Legislativo também, muitas câmaras municipais já criaram espaços como esse, porque ninguém nasce, ninguém sabe tudo. Agora, o que não pode é a gente errar por não buscar o conhecimento. Eu acho que é papel do poder público tentar buscar o máximo possível satisfazer essa necessidade de entendimento. E eu sei que, realmente, há procedimentos que têm especificidades que é preciso um estudo aprofundado somente daquele assunto. Agora, eu, pela polêmica, vamos dizer assim, pela pujança do tema na cidade, as implicações acabam que são mais outras do que as técnicas, se me permite a franqueza. Eu sei que a sua preocupação é técnica, mas, assim, ali é um espaço que a gente precisa ter a preocupação técnica, a jurídica, mas ali eu acho que tem um grande peso das discussões jurídicas por uma série de questões, que aí é o que eu disse aqui, ninguém precisa temer vespas, tem que aprender a se defender delas. Mas é o nosso papel. Quem disse que estar no parlamento e fiscalizar é uma tarefa fácil? Não é não, Guilherme? Você estava aí pedindo a palavra. Guilherme, que também é membro da Comissão de Fiscalização e Controle. Boa tarde a todos. Na última reunião, o gestor do contrato estava de férias, e ele se encontra presente? Não, ele está de férias, não se encontra. Mas, na verdade, agora, como aposentou o gestor antigo, né, Guilherme? Então, na verdade, o gestor novo a gente está conduzindo junto com ele agora. Há quanto tempo que a Arco está inadimplente com o aluguel? Desde 2019, do termo de permissão de uso, que é R$ 255. O que o gestor estava fazendo desde 2019, então? Péssimo trabalho, né? Porque se o cara é gestor de um contrato, vê que está atrasando e não toma nenhuma atitude, é um fanfarrão, né? Me desculpa a seriedade. Sabe? O que o cara está fazendo ali? Péssimo de ser exonerado. Porque não está cumprindo a função dele. Quer dizer, é complicado também, né, ter gente servidora assim no quadro da Prefeitura que não honra o salário que ganha, né? É complicado. Desculpa a sinceridade, mas a real para mim é. E não tem nem coragem de vir aqui. Não é porque está de férias, hoje tem videoconferência, pode estar na China. Dá para ele participar daqui da reunião, videoconferência. E o Gui, deixa eu só fazer uma frase. Ah, é brincadeira, né? Eu sei que... O que o jurídico tomou de providência porque, por exemplo, eu alugo a casa aqui do meu amigo aqui e eu não pago aluguel. O que ele vai fazer? Vai me despejar. A Arco não está pagando R$ 255 por mês. Você não aluga nenhum banheiro químico. Vai alugar um banheiro químico um mês, vê quanto você vai pagar. Cara de pau. Desculpa a seriedade, cara de pau a Arco. E a prefeitura não toma uma atitude de despejar o cara? O que é isso, meu? É que assim, Guilherme, não é defendendo de forma massiva, não, os servidores, mas eu procuro sempre que a gente tenha um equilíbrio aqui na hora da crítica ao serviço e não necessariamente ao servidor. Eu falei que esse não é um tema fácil, é um tema espinhoso, porque há muitos interesses, Guilherme, e a gente sabe disso. E às vezes, quando não há percepção de governo, seja ele qual for, esse ou os anteriores, você sobrecarrega a responsabilidade, tanto que eu sei que há uma fuga de servidores em assumir gestão de contratos e convênios, porque você precisa, mais do que ter a capacidade para fazer a gestão, que a grande parte tem, você precisa também enfrentar as consequências quando você quer se levantar, mesmo quando não é vontade de um governo ou de um secretário, entende? Ou de um outro representante aí da esfera municipal. Então, assim, a gente tem que ir com uma... um perdão implícito à nossa crítica, porque nós precisamos entender o contexto de todo esse tempo em que não só o gestor do contrato não o fez, mas os governos também não o fizeram. Então, há aqui que se questionar o interesse que levou a esse silêncio geral e esperarmos e cobrarmos agora que não haja mais esse medo de Vespa. Claro, é estranho, né, esse silêncio geral. Me causa muita estranheza. Primeiro pela incompetência. Desculpa, eu vejo dessa maneira, Estela. É incompetente. O cara que desde 2019 tem a gestão de um contrato, vê que o locatário não está pagando. E pelo menos ele avisou a prefeitura, falou, prefeitura, fulano não está pagando ou ficou sabendo só o ano passado que não está? Quem pegou o processo fui eu, Guilherme. Eu fui, aí eu troquei os gestores. Quando a prefeitura ficou sabendo que o contrato, que o aluguel estava atrasado, setembro, outubro de 2021. Puta, dois anos atrasado. É uma pena ele não estar aqui porque eu ia perguntar para ele como ele avaliaria o desempenho dele. Eu queria ver da boca dele isso aí. O incompetente, me desculpa, porque dois anos com atrasado e nem avisar a prefeitura, quer dizer, esse aí não veste a camisa da prefeitura. Esse eu já sei que não veste a camisa da prefeitura. Isso está claro para mim. Está óbvio. O incompetente e não pode mandar embora porque o cara é concursado. Aí ele aposentou agora, né? Então, incompetente. Dois anos o aluguel atrasado. Dá margem para pensar o quê? Besteira, né? Dá margem para pensar besteira. É difícil e o cara não tem nem a cara de pau de aparecer aqui para se defender. Quer dizer, quem pensa o quê? E sabe o que é engraçado? O que é da prefeitura não vale nada. Aluga o arco por miséria. R$ 255,00 é miséria. Agora, para alugar um prédio por 20 pau de um terceiro, olha, negócio, negócio, prefeitura fez. Ah, aluguei determinado prédio por 20 pau. Nossa, que beleza. Que atitude linda. O que é dela não vale nada. O que é dos outros vale ouro. quer dizer, é difícil, viu, irmão? Não é fácil, não. Funcionário incompetente. O incompetente, nem sei, nem me falo o nome dele, eu vou falar em público aqui. Sabe? É bom para a gente repensar tudo que está tudo errado. Está tudo errado. Né? Daí, a arco, claro que a arco vai tentar prorrogar. Era para a arco estar saindo fora da incêndia. Claro, o DAI foi tentar executar. Zero. Zero na conta. É piada, né, mano? É para dar risada, né, meu? E nunca vai ter nada mesmo lá na conta. Os caras estão... Não paga a prefeitura, não paga o DAI. Ou paga. Ou eu estou mentindo aqui. Não paga. Você acha que vai deixar dinheiro na conta? Claro que não, né, meu? Você já vê que a arco está de má fé. Isso é óbvio. Isso é qualquer... Qualquer bobo vê isso aí. Desculpa, arco, mas é o que eu vejo. É que você mostra a realidade para nós aí. Sabe? Estou ganhando dinheiro. Vai ter uma costela, uma costela cervejada lá na arco semana que vem. Teve uma... Um circo semana passada lá na arco. Claro que eles querem prorrogar. Você acha que lá do circo não está cobrando nada? A arco não está cobrando nada do circo? Ou está cobrando duzentão a área? Está cobrando mais. Já falei na outra reunião. Para alugar a arco para o recinto para uma festa universitária é o de oito a dez mil reais antes da pandemia. Um espacinho minúsculo ali do recinto. quer dizer é o negócio é mais do que pai para filho. Essa é a coisa que... Você não aluga nenhum banheiro químico por 255 reais e o cara atrasa. O cara atrasa. Meu, que cara de pau, irmão. Meu Deus do céu, meu. Meu Deus do céu, viu? Coisa está feia. Vá cavou em Bauru, irmão. Vá cavou em Bauru. Mais isso. Vamos ver. Cadê a prefeitura? Desculpa. o judiciário aí. Tem que agilizar. Tem que mandar meter o pé na bunda, filho. Despeja o cara. De jeito que ele tem estado em novembro de 2021. Desde a hora que soube que está vindo a de implante o aluguel. Já tinha que ter formalizado o despejo. Deixa eu alugar a casa de algum de vocês aqui e começar a atrasar. Ver se em dois meses vocês me despejam. não entra com ação. É, pequeno é direto no bolso, né? Então, a necessidade é outra. É só mais isso mesmo. Beleza. Mas eu acho que aqui o importante para nós é que nós possamos tratar esse procedimento com a importância que ele tem e sem fazer de conta que não vê determinados detalhes que não podem ficar de fora. Eu respeito a indignação aqui do Guilherme, já falei. Reafirmo também que eu tenho sempre a preocupação de que nós bradarmos ou batermos de frente com os pequenos é muito fácil. Com os fortes é que aí a porca torce o rabo como dizia minha avó e nós estamos diante de um tema espinhoso e que vem sendo tratado da mesma maneira. Nós temos que ter muito cuidado com essa com esse procedimento licitatório que se terá para não se perder o caráter inicial desta doação que inclusive tem cláusula de reversão o interesse que a família Ferraz teve em beneficiar a comunidade não só daquela região mas da cidade inteira e a importância cultural e para o setor da agricultura da agropecuária a realização da exposição tem uma importância já num contexto que faz parte da história por isso sentiu-se tanto que o perfil adotado pela permissionária nesse último período destoa tanto do que foi o papel da própria permissionária nos anos todos que esteve à frente daquele espaço como vários vereadores disseram aqui famílias que foram levar seus filhos esperando ver o carneiro o gado e aqueles eventos todos ligados à pecuária não encontrou então assim esse caráter somente de show também também é muito importante população também que é isso não é interesse da cidade inteira só a questão da temática da agricultura mas não se perder a dimensão em cada detalhe aqui de não deixar-se para negociar se vai ter ou não portão aberto para algum show do interesse público só com querela aí a gente faz um showzinho qualquer mais fraco e abre o portão para a população aí você faz um show mega disputado que boa parte dos jovens adolescentes as famílias ficam esperando um show que nem aquele e chega lá o preço é incompatível com a renda do cidadão para não se perder esse sentimento de preservação do espaço como um espaço de lazer de entretenimento para a família bauruense que foi esse espírito seguramente que levou a família Ferraz a fazer essa doação desse espaço que é um dos mais valorosos realmente do município do ponto de vista financeiro inclusive olha aqui em Bauru você tem o Senai o Senac o Senat não tem o Senar aqui em Bauru? existe o Senar? aonde fica o Senar em Bauru? lá no Recinto Melo Moraes aí mas o motivo para a Prefeitura ocupar o Recinto eu não entendo porque a Prefeitura não ocupa o Recinto na verdade já teve uma conversa desse nível Guilherme com a Arco e foi aí que gerou a prorrogação de prazo Flávio a gente esteve lá junto eu acho que agora não vai mais segurar já passou da hora então a Sacra posteriormente vai para o Recinto Melo Moraes e vamos assumir vamos fazer um termo de referência muito bem elaborado já está muito bem elaborado mas a gente vai precisar de mais informações ainda porque a gente não quer que também flacasse a licitação ou de deserta ou ver todas as atividades agropecuárias na cidade serviços de aprendizagem agropecuária ali é um prato cheio para a Sacra realizar todas as suas atividades e outra coisa ali se fizer pelo que a Prefeitura já fiz uma conta pelo que a Prefeitura paga de aluguel é um financiamento imobiliário de 60 milhões por ano a prestação que ela paga de aluguel todo mês é a prestação de um financiamento imobiliário de 60 milhões se for lá no banco levantar 60 milhões para construir o valor da prestação em 20 anos é o valor do aluguel e o aluguel você paga você evaporou o dinheiro você não vai ver o dinheiro de volta pelo menos um imóvel uma construção você vê que o dinheiro está ali o dinheiro civil aqui vai concordar comigo e construtor também nas horas vagas então é complicado ali pode ser sede administrativa de um monte de secretaria de um monte poderia se livrar do aluguel um monte de imóvel a Prefeitura além de dar espaço como a Estela bem disse e na na audiência pública como participei e gostei muito das hortas comunitárias viu Estela que foi excelente e vamos ter outra e um espaço para as famílias comercializar os seus produtos então tem muita coisa que pode ser desenvolvida eu sou meio contra esse arrendamento eu acho que a Prefeitura poderia ocupar lá se livrar do monte de aluguel e alugar o próprio espaço como eu disse ganhar dinheiro qual o problema nisso? qual o problema a Prefeitura alugar o espaço e gerar renda para a Sagra por exemplo? é uma opção agora o prédio em si lá Guilherme tem muita estrutura que na verdade um prédio bom para pegar uma secretaria e colocar lá realmente é o prédio que está hoje o Sindicato Rural de Bauru e tem um prédio do lado que é onde fica a sede da Arco né? não constrói um barracão industrializado pode ser construído que igual o do bombeiro ali da lá perto da Getúlio que estão construindo em seis meses constrói um barracão quando a gente pensou em elaborar o termo de referência é colocar também o que não foi colocado é de manter o que tem lá hoje no Recinto Melo Moraes né? então agora vai ter prazo então a manutenção predial ele tem dois anos para fazer parte elétrica tem quatro anos hidráulica tem dois anos então está tudo isso constando no termo de referência também porque não dá mais para uma empresa assumir lá e deixar o jeito que está o Recinto hoje está bem abandonado né? por mais que a Arco cuidou anteriormente hoje ainda falta precisa fazer mais o muro está com problema de queda lá do lado né? teve uma uma colisão de um carro então assim precisa ser investido precisa pintar precisa reformar tá? e a gente assim a Prefeitura é muito limitada em relação a ela fazer isso aí entendeu Guilherme? então assim a ideia é que nesse termo de referência que está sendo elaborado a gente já colocou isso aí como contrapartida porque tudo que ela for fazer lá ela apresenta o projeto para a Sagra a gente encaminha para obras a obras aprova e vai fazer então assim não vai fazer de graça entendeu? a gente quer que alguém faça pela Prefeitura com um valor que seja realmente real que seja aprovado então a ideia é manter o recinto Melo Moraes e fazer evento com o pecuário também com certeza e fortalecer o senador fortalecer com a área de Bauru hoje a Sagra assim por mais que não apareça a gente trabalha muito na área rural se vê choveu muito a gente está atuando as estradas atendo o agricultor fizemos a lei para atender o assentamento com a Patrulha Agrícola tem as hortas urbanas conseguindo recursos de 100 mil reais para investir agora esse ano então assim a Sagra tem todo um potencial é lógico nosso orçamento ainda a gente concorre com saúde educação é óbvio que né mas assim a gente com pouco faz muito e é altamente lucrativo a Gran Expo sim viu? e esse lucro se a Prefeitura se a Sagra estivesse no comando poderia vir para a própria Sagra é eu acho que está na hora de dar um olharzinho para a agricultura aí e a gente conseguir um recurso porque uns 6 milhões por ano a gente paga folha de pagamento sobra muito pouco para investir né a gente não tem recurso é muito né mas a gente está brigando vamos ver se a gente consegue mais a Arco fala que dá prejuízo o aluguel lá é falando a grosso modo se pegar o processo para você ver né o processo ele fala ela fala dá prejuízo é é é é é assim a gente sabe a gente sabe que existe um custo né Guilherme a Arco assim tem manutenção lá tem que roçar tem que manter mas também tem os shows que faz né então entra dinheiro né então assim não dá porque se não fosse lucrativo não estava lá até hoje né é então então é complicado né não queria prorrogar tomando prejuízo nunca vi isso é Jorge eu acho que assim até onde nós caminhamos e com esses novos documentos que você traz hoje para para a comissão é vai restar alguns encaminhamentos que nós vamos fazer enquanto comissão formalmente para vocês alguns pontos alguns apontamentos sim que nós consideramos importante e estratégicos gostaria de desde já formalizar com você que qualquer novo despacho nesse processo como por exemplo o parecer do procurador que acho que não está aqui ainda né é o processo assim que a Arco protocolou o documento para suspender a gente mandou para o jurídico não voltou para a sagra ainda mas assim que voltar o termo de referência está bem está quase pronto vamos te falar então a gente vai passar pela Câmara abrir audiência pública e isso tem que ser debatido tem que levar o conhecimento público importantíssimo certeza mas então nós vamos encerrando por hoje com esses documentos aqui que você nos passou nós vamos digitalizar esse material disponibilizar desde já para os outros vereadores da casa para facilitar o aprofundamento desse debate sugeriria que esse assunto fundo municipal de desenvolvimento da agricultura urbana já se fosse suscitado no seio da Secretaria de Agricultura a reunião que nós estamos chamando a audiência pública é para semana que vem para salvo engano para sexta-feira envolvendo as mesmas entidades que já trabalham com isso governo vereadores enfim para que a gente possa aprofundar e eu penso mesmo que esse recurso advindo do procedimento licitatório da ARCO deva ser canalizado para a Secretaria e deva ser canalizado na forma de uma política específica eu acho que um fundo cria possibilidade real de controle social e eu acho que isso é bom é bom para todo mundo por hoje se vocês quiserem algum de vocês acrescentar mais alguma coisa está franqueada a palavra se não eu agradeço a presença de todos e todas e aguardamos então aí novas informações que vocês nos tragam sobre o caminhar para a finalização e assim que nós tivermos elaborado as nossas sugestões enquanto comissão de fiscalização nós vamos encaminhar formalmente para vocês e dar publicidade disso e naturalmente acho para lá de pertinente que seja convocado uma audiência pública para abrir amplamente esse debate aqui para a sociedade como um todo certo? Obrigada Saraiva obrigada Everton obrigado Jorge e Jorge obrigado aos procuradores os vereadores Edson os demais técnicos do DAE o vereador locador Marcelo Afonso o Júnior Rodrigues que passou por aqui Guilherme Berriel que presidiu aqui ao meu lado e o nosso assessor jurídico da casa o Lima obrigada e considero encerrada aqui a nossa reunião da comissão de fiscalização e controle as reuniões mas ou as reuniões que as reuniões são as reuniões e as reuniões